Então, primeira pergunta, é desconfortável? Eu entendo você se preocupar com isso, com o aspecto do conforto, mas o fixador é projetado para ser o mais ergonômico possível. Lógico, você está com isso para fora do seu corpo. Não é confortável ficar, mas eu acho que o desconforto maior é com o olhar das outras pessoas te olhando com o fixador do que você mesmo. E o que você tem que focar, eu sempre falo para os meus pacientes isso, você tem que lembrar que isso é temporário. Você tem que lembrar ali, você tem, sei lá, 30, 40 anos, você vai ficar seis meses, um ano com o fixador, para depois não ter. E uma das grandes vantagens que eu acho do fixador ainda é que não fica implante dentro de você. Então, você não fica com nenhuma placa, com nenhum parafuso, nenhuma haste. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens dele. Eu gosto do fixador, eu gosto da placa, acho que todos têm indicação. O que a gente tem que saber é trabalhar com cada um e escolher o melhor para o nosso paciente. Muitas vezes acaba, às vezes acaba sendo essa opção. E muitos pacientes se preocupam e me perguntam, doutor, vou sentir dor? Então, embora possa haver algum desconforto inicial, principalmente nos primeiros dias do pós-operatório, o fixador, na verdade, ele ajuda a estabilizar o osso, a área fraturada, e normalmente não é para doer. Você pode ter um desconforto, existem medicamentos, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a dor, mas ele não é para doer. Se ele está doendo, tem alguma coisa errada, tá? Ou está tendo alguma reação, ou você tem alguma infecção, algum pino não ficou muito legal. E aí você precisa procurar o seu ortopedista, sua equipe, para ver o que está acontecendo, tá? Algum incômodo é normal? É normal sentir um pouco de incômodo quando você está alongando, quando você está transportando, tá? Porque isso leva a pele junto, então leva partes moles, quando você está fazendo o alongamento, quando está transportando o seu osso, mas sim, pode acontecer, é que nem um aparelho dentário, eu sempre costumo usar isso. Então, a gente está apertando ali, a vez que você vai no dentista, aperta, dói, né? E você está fazendo isso ali todo dia, seis, seis horas, oito, oito horas, enfim. Isso sim, pode acontecer, tá? Outra coisa também que me perguntam, e se as pessoas me olharem de maneira diferente? Então, a reação das pessoas pode ser, na verdade, por curiosidade, né? E, pô, o que o cara está usando ali? Mas, na verdade, ela vai entender que isso é um tratamento médico, que isso é importante para a sua saúde, para a sua recuperação, e isso é mais importante do que como as pessoas te olham, tá? Uma coisa que o doutor Helder, que está aqui junto comigo no canal, fala muito, é a questão do divórcio, né? Problemas de relacionamento em relação ao uso do fixador. Doutor, posso fazer sexo com o fixador? Sim, você pode ter relações sexuais durante o uso do fixador, não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, você deve ter uma conversa com o seu parceiro, tem até um casal que a gente está atendendo lá no ambulatório, ele fez uma correção, tá? Com o uso do fixador, eles são super legais e super parceiros. Então, assim, ninguém gosta de ficar com o fixador, ninguém gosta de estar com o parceiro que está com o fixador, mas vocês têm que se ajudar nesse momento, porque vocês casaram, vocês têm, enfim, compromisso um com o outro, e na saúde e na doença, então, agora está na hora de um apoiar o outro. Mas é importante que você tenha essa conversa, né? E também tem muito paciente que fica com medo, ah, será que eu vou conseguir fazer os ajustes que eu preciso?